Eu cheguei na loteria, tenho que comprar uma casa, agora vi alguma casa que dê pra alugar se não comprar a minha, então não vi, mas aqui tá sendo fácil pra ir não, a água acaba toda hora, é longe do mercado, é uma tristeza só, ixi maluco, oitá, estão vendo aqui por alguns casos, esse condomínio aqui, não conto que nem nada pra alugar, esse condomínio aqui já tá cheio, tem um prédio ali na frente aqui, deixa eu ver lá, se tem algum prédio pra alugar, tem muita gente aqui nessa cidade, deixa eu ver, o que é esse prédio aqui, deixa eu tentar olhar aqui, tentar falar aqui com o cara, pra ver se tem algum prédio pra alugar, algum apartamento pra alugar, deixa eu parar aqui atrás, pronto, vou lá falar com o cara e já volta, já falei, ele disse que tá tudo cheio, tu é doido, deixa eu pegar o carro aqui de volta pra procurar mais lugar aqui, deixa eu sair aqui, deixa eu ver aqui pra ver, tem que ver, tem que ver, tem que ver, tem que ver a casa por aqui né, moxa, tá difícil, ó, perto do mercado ali, eu acho que tem um viu, deixa eu ver passar aqui direito na bombada então é uma coisa aqui é uma oficina essa casa aqui tá alugando deixa eu ver aqui o homem já tá ali ó vou falar que ele aqui já tá certo meu senhor obrigado viu ó já já paguei aqui o 4 mil reais a casa ela já vem quase mobiliado aqui já vem com a mesa tudinho e é isso tem até uma garagem aqui ó vou até colocar o carro aqui já o carro não é meu né deixa eu colocar ele aqui por enquanto vou colocar aqui certinho pronto e aí minha irmã ficou da areia olha aí minha casa tem tão concessionária aqui do lado eita olha ali deixa eu ver aqui primeiro peraí olha nossa depois eu compro eu tô rico agora a gente não vai dar por tanto tempo não ficou também essa casa tá com a bexiga então eu tava com um milhão mas foi quatro milhão que tá com a bexiga aqui rapaz vai pronto eu já tenho minha casa agora tem aqui a geladeira o fogão eu tô tudo certinho tudo certinho tudo certinho pra minha vida aqui fica meu quarto mas tá tudo bagunçado não vou mostrar e é isso deixa eu só me deixar o carro no caso do meu papai logo contar a novidade consegui achar uma casa boa vamos lá deixa eu ver aqui eu tô muito feliz eu tô pela casa agora só pra mim tô feliz sério de verdade eita 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 tô feliz de de verdade deixa eu colocar aqui pronto beleza deixa eu ir lá agora vou contar pra ele e já volto pronto já contei tô voltando pra casa a pé porque ele vai deixar o carro no meu pai logo e vou vou pra casa vou descansar um pouquinho já vem com a cama já tá tudo bagunçado então não vou mostrar não então é isso eu vou voltar lá salve salve galerinha espero que vocês tenham gostado do vídeo obrigado aí viu que tá se inscrevendo e é isso já deixa o seu gostei aí viu para mais vídeos dessa série nossa meu Deus tá se inscreva no canal e aí eu vou deixar o seu gostei e aí eu vou deixar o seu gostei e aí eu vou deixar o seu gostei